A paz do Senhor meus irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus, eu oro para que a sua vida seja abençoada através da palavra que será liberada aqui nesse momento, por isso eu peço que você ouça essa mensagem até o final, eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase, Senhor guia os meus passos, peça a Deus para guiar os seus passos e depois você pode colocar o seu pedido específico de oração que eu e você possamos receber nesse momento conhecimento, sabedoria e discernimento para ouvirmos a palavra de Deus, para compreendermos e para conseguir colocá-la em prática na nossa vida não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, de deixar o seu like aqui nesse vídeo e de compartilhar essa mensagem com seus contatos o caminhar é importante não desistir é fundamental mas existe também uma hora crucial que nós precisamos reconhecer e respeitar que é a hora de parar e eu não estou falando sobre parar de seguir a Jesus abandonar o reino de Deus ou parar de orar e de trabalhar para o Senhor não é isso eu estou dizendo que muitas vezes nós estamos insistindo em coisas que nos travam no mundo físico e no mundo espiritual perdemos tempo e energia em coisas que não estão nos dando nenhum retorno e assim perdemos um tempo precioso que poderíamos usar para tantas coisas inclusive para falar de Deus muitas vezes estamos insistindo em algo que não está gerando fruto e com isso nós nos desgastamos o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4 do verso 16 ao verso 18 o seguinte por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno temos que tirar o nosso foco daquilo que é passageiro e fixar os nossos olhos naquilo que é eterno as promessas do Senhor não deixarão de ser cumpridas na sua vida mas mesmo assim nós podemos evitar esse desgaste de investir em coisas que não dão fruto que não estão dando retorno vamos estudar um caso aqui para exemplificar tem pessoas que a gente fala de Deus para elas há muitos anos nós tentamos ajudamos pregamos para ela levamos essa pessoa para a igreja levamos para o retiro espiritual para o encontro mas a pessoa está fechada ela continua fechada mas enquanto isso o marido dessa pessoa estaria disposto a aceitar Jesus mas nós não conseguimos ver isso porque nós usamos tempo demais nós investimos muito tempo com a esposa e o marido estava ali com o coração aberto mas nós não conseguimos perceber porque focamos tempo demais com a esposa presta atenção uma vida vale mais do que o mundo inteiro por isso no reino de Deus nós temos que agir com sabedoria e muitas vezes de uma forma estratégica essas coisas podem acontecer também na nossa vida secular queremos muito passar em uma prova ou queremos alcançar um emprego específico e ficamos ali batendo naquela porta achando que isso é persistência ou que é fé mas eu quero te dizer uma coisa a fé sempre vem aliada à vontade de Deus se não for da vontade de Deus a sua fé na verdade vai te ajudar a se livrar dessa cilada que você está tentando entrar a hora de parar é exatamente essa descansar o corpo a mente o espírito voltar-se para Deus e pedir a ele aconselhamento pedir forças e direcionamento você pode estar batendo numa porta que não é para ser aberta e a hora de parar de bater precisa ser identificada por nós ore ao Senhor e pergunte Deus ninguém me atende nessa porta eu devo continuar batendo aqui ou eu devo passar para a próxima nós não entendemos irmãos tudo o que o Senhor quer para nós mas precisamos compreender o limite do nosso corpo das nossas emoções evite o desgaste mas tenha fé em Deus que o seu esforço e o seu processo serão recompensados talvez não da forma com qual você espera mas Deus vai agir de outra forma talvez possa estar na sua hora de parar de descansar e de retomar uma nova missão para Cristo afinal há tempo para tudo Eclesiastes capítulo 3 versículo 6 diz que há tempo de procurar e tempo de desistir tempo de guardar e tempo de jogar fora eu não quero com essa palavra dizer que você deve desistir dos seus sonhos dos seus propósitos das suas metas eu só quero recomendar que os seus sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus porque talvez assim você irá se desgastar menos e você irá produzir muito mais frutos do que você tem produzido eu quero orar por você Senhor meu Deus e Pai somos gratos pela tua palavra pelo teu amor e pela maneira como o Senhor ministra ao nosso coração obrigado Senhor por falar conosco mais uma vez muitas pessoas que ouvem essa mensagem que são alcançadas por essa palavra todos os dias tem estado cansadas e nos conforta saber que nós podemos parar que nós podemos descansar em ti e buscar a tua orientação eu peço que o Senhor nos direcione através do teu Espírito Santo não se esqueça de nós conte sempre com a nossa ajuda com a nossa disposição para fazermos a tua obra mas nos mostre aonde o Senhor nos quer nos mostre quando devemos bater quando devemos insistir quando devemos clamar porque queremos dar muitos frutos para o teu reino é por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém compartilhe essa mensagem ela pode mudar a vida de alguém se inscreva no canal e ative as notificações baixe o nosso aplicativo no seu celular Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus existe uma nova vida preparada para você e chegou o momento de você se entregar a Deus e aceitar tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida abra o seu coração nesse dia e deixe que essa palavra fale de uma forma poderosa com você quando nós estamos dispostos a aprender mais da palavra de Deus a nossa vida vai mudando aos poucos à medida em que vamos descobrindo a vontade do Senhor para nós eu peço que você ouça essa mensagem até o final e eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase eu confio no tempo de Deus escreva isso declarando que você sabe que o Senhor tem o melhor para a sua vida e depois você pode colocar o seu pedido de oração salmos 90 versículo 12 está escrito ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria quantas vezes nós já oramos pedindo a Deus por sabedoria sabedoria e veja só a bondade do Senhor é tão grande que ele nos deixou o segredo para adquirirmos essa sabedoria através da sua palavra é necessário que eu e você aprendamos a contar os nossos dias e talvez para muitos de nós isso soe um pouco confuso mas é muito simples não significa que teremos que ficar contando quantos dias de vida já vivemos até aqui como geralmente nós fazemos em nossos aniversários quando paramos um dia inteiro para celebrarmos a nossa vida de forma alguma contar os dias nada mais é do que tirarmos um tempo para percebermos a passagem e a importância de um dia é quando percebemos como algumas coisas mudam e como muitas vezes nem nos damos conta de que algumas orações que fizemos até já foram atendidas e algumas situações já se tornaram realidade em nossa vida e muitas vezes nós nem somos gratos por isso precisamos tirar um momento para olharmos para trás e louvarmos a Deus pela forma como as coisas foram caminhando até aqui pela maneira como a bondade do Senhor foi se revelando a cada dia para nós traga agora a sua memória as bênçãos pelas quais você é grato a Deus e perceba o quanto o tempo dele é perfeito e ainda que eu e você tentemos apressar algumas coisas de vez em quando nada consegue ser mais perfeito que o tempo do Senhor em nossa vida e quando tudo passa ao olharmos para o passado conseguimos perceber isso de uma forma muito clara a sabedoria vem disso de não somente afirmar que confiamos no tempo do Senhor mas sim de fato refletirmos e entendermos verdadeiramente que o tempo dele é perfeito e que nem tudo sai da forma como esperávamos em nossa vida mas tudo coopera para o nosso bem e algumas coisas que não entendemos no primeiro momento se revelam depois fundamentais para a nossa vida e a sabedoria é adquirida quando aceitamos e vivemos essa realidade alguns dias serão mais difíceis do que os outros mas nos dias difíceis Deus estará ao nosso lado nos fortalecendo para que possamos continuar a confiar no tempo dele eu quero orar por você Senhor meu Deus e Pai obrigado pela tua palavra e pelo teu amor Senhor hoje queremos te pedir perdão pela nossa impaciência e pela nossa falta de sabedoria compreendemos que tudo isso é gerado por causa da falta de gratidão porque muitas vezes não tiramos um tempo para refletirmos na vida que o Senhor tem nos proporcionado todos os dias e na maneira maravilhosa como o Senhor tem nos mantido de pé todo esse tempo que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias que possamos perceber o teu agir ao longo dos anos para que possamos nos encher com a tua sabedoria e termos gratidão em nosso coração Deus eu apresento diante do teu altar cada pedido de oração feito aqui nessa mensagem e peço para que o teu espírito vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e leve até elas a cura a restauração a provisão e o milagre é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém compartilhe essa mensagem ela pode transformar a vida de alguém se inscreva no nosso canal e ative as notificações baixe no seu celular o nosso aplicativo Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus o meu o o o o o Legenda Adriana Zanotto